A Câmara de Vereadores de Maragogipe, o vereador Luiz Fernando Luizinho, salve o mundo! Boa noite a todos. Gente, gostaria muito, como é de costume, de agradecer a todo poderoso e ao mesmo continuar pedindo bênçãos e proteção, não só a mim e a minha família, mas como a toda a população maragujipana, e é claro, em especial essa prefeita, que vem mutando de maneira extraordinária o dia da população maragujipana. Eu acho que muita coisa foi dita aqui, tantas coisas que a gente, às vezes, acaba repetindo. Mas é porque, minha gente, cada palavra que foi dita aqui, nada mais é do que a pura realidade. Nós sabemos o maragujipo que nós tínhamos. Nós sabemos a crise financeira e a crise política que o país atravessa. Nós sabemos a dificuldade que nós, maragujipanos em especial, tivemos e da maneira fortemente da qual fomos atingidos. Por quê? Porque, além da crise, implantada pelo governo federal, pela mal condução das políticas públicas sociais, veio o fechamento do estaleiro, que acabou impactando de maneira muito negativa no crescimento da nossa cidade. E, às vezes, como o gestor é a pessoa mais próxima da comunidade, é a pessoa na qual a população vê como uma tábua de salvação, um lugar para se acolher. E, justamente pelo momento de crise, esse gestor não tem como abraçar a todos. Acaba passando por um momento pior ainda, porque existe a dor desse desastre que aconteceu financeiro no nosso país e a dor das pessoas que o certam, que o amam. E eu estou com certeza que essa gestora ama também a cada um maragujipano. Mas, nós temos também, na nossa realidade, que com todos esses problemas que aconteceu, essa pessoa, digo assim, iluminada por Deus, vem fazendo a diferença no dia do maragujipano. Nós que somos pais e mães de famílias, todos nós, como nossos pais, sonhou um dia e muito sonho até hoje, em ter seus filhos bem formados, com família constituída, não canso de falar isso, bem empregado, com sua profissão garantida, com seu emprego, no mínimo, a ponto de ter sua vida digna. É um sonho de todos. E vejo que aqui tem crianças, como eu vi aqui, toda alegre ali, batendo palma, que talvez, ela não saiba nem por que está batendo palma, mas, a gente acredita que a felicidade, que, emana aqui nesse momento, a pequena Ana Lu, pulando igual pipoca no ombro de uma pessoa, ali batendo palma, a gente vê, essa criança, vamos ver ela já formada amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, isso vai acontecer amanhã, a mãe dela vai ver tudo isso acontecer na vida dela amanhã, os pais, os avós, é lógico que não, gente, às vezes eu sei que, devido, por tudo que nós sofremos, a descrença no político é grande, mas nós devemos entender, que a coisa, não é fácil, não é fácil, por isso, todos os parabéns para essa prefeita, ainda é pouco, e eu digo porquê, lembro-me, que na ocasião, eu na função de secretário de infra e obras, nós estávamos em Brasília, em busca das escolas, na qual, uma já foi entregue, no distrito de Guapira, na comunidade de Guapira, a quadra também, a quadra da piedade, a quadra de São Roque, a creche de São Roque, o equipamento, que ela já pensava, aqui, porque já estava caminhando, a construção, dessa UPA, que tanto atende, e atende o povo maragulipano, quatro anos, de luta, porque, a crise do governo federal, atrasa o pagamento das empresas, as empresas vêm não ter um recurso, para a obra, e às vezes, essa mulher tem sofrido muito, porque pessoas, às vezes vereadores, às vezes candidatos a vereadores, que não teve o sonho, dele concretizado, não foi realizado, chega em frente de placas, chega nas redes sociais, e pergunta a população, onde está o dinheiro, querendo passar para a população, de uma maneira negativa, da pessoa, da prefeita Vera, agora eu gostaria muito, que essas pessoas, tivessem a dignidade, de estar aqui, nesse momento aqui, vendo esse marco histórico, para a cidade de Maragulip, que está acontecendo, porque essa prefeita, foi atingida muito, pelo fato, da SAMU, e da Socorro, a pessoa, e a SAMU, quebrar, naquele momento, e essa pessoa, porque não teve a capacidade, de ganhar as eleições, filmou, e colocou nas redes sociais, outros também, que teve o sonho, frustrado, e aí, espalhou para as, redes de televisão, de todo, querendo manchar, a imagem da prefeita, mas eu quero dizer, a população, e essa pessoa, que simplesmente, aconteceu isso, com a SAMU, sabe por quê? Porque essa prefeita, realmente, ela teve a capacidade, de trazer a SAMU, para Maragulip, porque não tinha, porque não tinha, e ela trouxe, não trouxe somente, mas trouxe duas, e uma traçada, para atender, a comunidade rural, que ela tanto ama também, eu estou falando isso, para vocês, para vocês entenderem, que neste momento agora, neste momento, é o momento, que nós não podemos, decepcionar essa prefeita, nós não podemos, votar o que era, abram os olhos, nós não podemos, votar o que era, lembre o que era isso aqui, ontem, e lembre, o que é hoje, estamos, prefeita, muito feliz, muito feliz, por mais, essa vitória nossa, esse sonho, de toda Maragulipana, e, quero convidar, todos, que me venham, na rede de sucesso, criticamos, para fazer parte, dessa vitória, que sabemos, que a senhora, não construiu, por verdade, construiu, por amor, a população, Maragulipana, e que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e vamos que vamos, que o avanço, não para, líderes, nesse momento, vamos.